Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no canal. Eu adoro fazer essas lives aqui e trazer convidados ilustres, porque eu aprendo, aprendo um monte de coisa. Professor particular na faixa, moçada, olha que coisa linda. E, claro, vocês aprendem junto comigo, né? Hoje a gente inventou de fazer um papo aqui com três pessoas, eu e mais dois convidados. Mas, bom, o primeiro todo mundo já conhece aqui, que segue o canal. Renato Amoedo, vulgo Renatão. Seja bem-vindo, Renatão. Tudo certinho aí? Minha honra, professor. Minha honra, como sempre. Hoje vai ser o episódio que eu vou ficar mais calado de todos que eu já apareci sócio no canal. Hoje eu vou ficar caladinho, ouvindo mais do que falando. Só vou falar se eu for diretamente questionado, não é isso? E eu já falei para ele que se ele acha que vai ficar calado, está muito enganado. Eu vou cutucar onça com vara curta direto, pô. Mas, então, Renatão, na nossa primeira live, você já comentou sobre o Rindenburg Melão. Mas para o nosso público que ainda não conhece. Moçada, o Rindenburg, que vai estar aqui conosco em seguida, está registrado no Guinness Book de 98 por ser recordista mundial de mate anunciado. Isso é cheque mate no xadrez. É o mate anunciado mais longo em partidas simultâneas de xadrez às cegas. Ele foi até, inclusive, destaque em uma reportagem no programa Fantástico da Rede Globo, por ter também o QI mais alto do Brasil. E foi o representante da América Latina no Intercontinental High IQ Intelligence Cocientist Forum. Ele também, vejam só, ele aprimorou o trabalho de cinco ganhadores do Prêmio Nobel em Economia, e um de Física, olha só, é mole. Ele é autor de centenas de inovações em diferentes áreas. E o seu sistema de inteligência artificial, chamado Saturno 5, acumula mais de 900% de lucro dolarizado desde agosto de 2010. Ele foi, inclusive, esse sistema utilizado por um fundo europeu entre 2016 e 2021. Nesse período, ele conquistou 21 prêmios internacionais de alta performance em plataformas. Rindenburg, também é autor de mais de 1.700 artigos, gosta de escrever, nosso amigo Rindenburg. 1.700 artigos sobre diferentes temas científicos, filosóficos, educacionais, econômicos. E, atualmente, seu foco está voltado a um projeto de imortalidade, olha só. Muito bem, então, por indicação do próprio Renato, seja muito bem-vindo, o Rindenburg Melão, aqui ao nosso canal, nossa live. Ah, agradeço muito pela oportunidade de falar sobre os nossos trabalhos, né? E também gostaria de fazer um elogio ao pessoal, já falou um monte de coisas a meu respeito. O Amoedo, por exemplo, o pessoal às vezes aprende ele como engenheiro, mas além de engenheiro, ele também é doutor em administração. Ele foi primeiro classificado no Enad, que é um concurso de âmbito nacional, né? E foi primeiro colocado no Erasmus Mundi Scholarship, que é um... Se me corrija se eu estiver errado, mas pelo que eu saiba, ele é uma espécie de um vestibular. A pessoa já tem graduação e vai fazer uma pós-graduação no exterior. Que bom a pós-graduação. É, ele participa do mundo inteiro, né? Ele passou em primeiro lugar no mundo, competindo com a pessoa do mundo todo, né? Para uma pós-graduação na Europa. Ele passou em primeiro lugar nesse concurso do Erasmus Mundi. E tem outras conquistas que ele fez que são muito importantes. E o Fausto, todo mundo já conhece, que é um ícone do mercado brasileiro, desde os anos 90, dos anos 80. Quando eu comecei em 2005, o Fausto já era muito famoso, todo mundo falava já, né? Nas análises do Fausto, que ele publicava pela Enfoque. Inclusive, a gente estava conversando agora, aqui antes de começar, sobre um... Ele publicou em 2008 um artigo que tinha um gráfico, que começava em 93, com a Bovespa, e até 2008. E eu nunca vi um gráfico como esse, né? Os mais antigos começavam em 68. Eu até gostaria que ele falasse um pouco mais sobre esse gráfico, porque eu nunca vi um gráfico como esse. O único que eu vi até hoje, né? Foi esse aí. O gráfico está aqui, ó. Esse aqui é o gráfico, o pôster que nós fizemos do Bovespa, só do Bovespa. Ele é o IBVSP. Hoje em dia nós temos um outro pôster que é... Não, ele é o BVSP, o código dele. Agora, hoje nós temos um outro pôster que é do IBVSP. Porque é um pedaço com as cotações da Bolsa do Rio, que é justamente esse período de 63 a 65. É isso aí, Lucio. A construção, né? Que você estava comentando. Foi arqueológico, praticamente. Foi arqueológico de pesquisa, coleta de dados, porque não existia um banco de dados que você vai na internet e baixa os dados prontos. Você tem que ir construindo, tem que contratar uma pessoa, inclusive, para fazer uma parte da coleta dos dados, compilar tudo, tabular aquilo, para poder reunir de 63 até 68, porque não existe, né? Não tem ninguém no Brasil e no mundo que tenha esses dados, né? É, eu cheguei na Bolsa do Rio e falei... Vocês têm aí as cotações do IBV de 63, quando começou a ser publicada no Jornal do Rio? Até hoje? Até 68? Vocês têm aí um arquivo eletrônico? Eu falo, um arquivo eletrônico? Mas você tem o BD, aqueles boletins, né? Uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por semana. Assim que eu peguei as cotações da Bovespa. Fui lá na Bovespa, porque a Bovespa só tinha cotações a partir de 86. De 86 até 68, eu fui na raça lá. E aí os caras também não tinham, porque teve um cara lá que jogou tudo fora. E aí eu fui na Biblioteca Nacional, lá na Avenida Rio Branco, e lá eu peguei uma fitinha de microfilme, sentei lá e fiquei vendo as cotações do IBV. Você tinha que ir jornal por jornal, por dia, demorei duas horas para pegar dois meses lá de 67. Depois contratei um amigo meu para ele fazer isso para mim, e ele ficou seis meses levantando isso lá no jornal, na sala que eles tinham lá, que chamava Capopo. É isso aí, a gente tem umas historinhas para contar, né? Hindenburg, é. Mas então, moçada, hoje nós estamos aqui, três amigos, e eu estou conhecendo o Hindenburg agora, só recentemente, mas é uma pessoa que a gente sabe que dá para a gente, se a gente sentar num boteco, nós três aqui, moçada, acho que aí a gente vai à noite tranquilamente, vai sobrar um monte de assuntos, vai conversar na próxima, está certo? Então, é um prazer muito grande estar aqui com você, espectador, e hoje eu quero começar essa nossa live de uma maneira diferente. Eu quero prestigiar o nosso primeiro telespectador, que está aqui já, desde as 13, desde as 1h20 da tarde, ele já estava aqui, nós estamos começando a live às 18 horas, né? Que é o Carlos. E o Carlos quer saber da gente, do melão, quais são os indicadores técnicos mais úteis para operar no mercado brasileiro, e que eu gostaria também de saber a opinião do mestre Amoedo e do mestre Fausto. Agora, Carlos, com a sua licença, eu quero pegar a sua pergunta e elaborar ela um pouco, porque eu quero muito saber a opinião do Rindenburg sobre indicadores, porque quem me segue aqui no canal sabe que o meu gráfico é esse aqui, esse aqui é o gráfico de Bitcoin, e aí a gente aproveita e dá uma mostradinha na queda que o Bitcoin deu, né? É, isso aqui agora está com cara de acumulação, de continuação, né? E mais uma lambida aqui no S&P. O S&P, depois de ter rompido uma resistência importante, opa, está negando o fogo, vamos ver o que vai acontecer com isso aí, né? Mas o que eu queria dizer é que no meu gráfico você vê um indicador. Sabe qual é, Rindenburg? O preço? É porque eu acho que, primeiro, a gente não opera IFR, Bollinger Bands, a gente opera um negócio chamado preço, né? E eu, eu acho que é alguém para ver um indicador, bom, mas eu estou me adiantando, eu queria que você dissesse, a minha pergunta é o seguinte, você acha que, você acha que um indicador numa tela de um trader pode, de fato, ajudá-lo? Um trader tem condições de extrair de um indicador ou de dois indicadores ou de uma combinação de indicadores? Ele tem condições de extrair indicações importantes do movimento futuro dos preços? Então, como a gente estava conversando um pouco antes de começar a live, tem duas abordagens diferentes. Se a pessoa vai operar manualmente, se ela vai analisar aquilo e tomar decisões no nível humano que ela consegue fazer os cálculos e tal, ou se vai ser um computador ou um sistema de inteligência artificial que vai analisar e vai, ele pode administrar um volume muito maior de dados, de dados mais complexos também. Então, isso depende. Se você vai analisar manualmente e você coloca três, quatro, cinco indicadores, fica uma poluição visual que não dá para extrair quase nada daquilo. Até melhor usar um ou no máximo, talvez dois. O Buffett, por exemplo, ele costumava dizer que ele fazia uma operação a cada dois anos, uma operação a cada três anos, que não fazia muitas operações. e a mesma coisa com relação a quantidade de gráficos que você, de elementos visuais que você coloca no gráfico. Se você coloca muitos elementos visuais, você acaba poluindo mais do que ajudando a visualizar o que está acontecendo. Eu acho que, se for para analisar manualmente, é preferível uma quantidade pequena, um ou dois, talvez, eventualmente, talvez um pouco mais. Se você vai operar com um sistema automático, que você vai colocar cinquenta indicadores, dez indicadores, depende de quais vão ser úteis. você tem que fazer uma filtragem, tem uma ferramenta estatística que se chama análise fatorial. Você identifica quais são os fatores principais, por exemplo, o PIB, quais são os componentes do PIB. Tem milhares de componentes do PIB, mas, desde milhares de componentes, você tem dois ou três que são os mais importantes e respondem por 80% da variação do PIB. Então, se você identifica quais são esses dois ou três, você pega o elemento, no caso da inteligência, que acho que tem um fator G que representa a inteligência. Se você pega, por exemplo, um bom matemático, um bom físico, um bom escritor, um bom pianista, um bom gestor de investimentos, eles têm algumas características em comuns que estão presentes em todos eles. Se você identifica qual é essa característica, você consegue usar só essa característica como representando 70%, 80% do conjunto de todas elas. Você não precisa de um milhão de características. Mesmo porque, depois que você passa a um certo ponto, em análise fatorial, você faz assim, você pega um conjunto, uma classificação de animais. Vamos pegar um exemplo de classificação de animais. Você vai classificar cachorros, gatos, coelhos, galinhas, morcegos, etc. Você vai identificar elementos incomuns entre esses animais. Podem estar relacionados à forma, aos hábitos, alimentação, características diversas. Quais são as características que possibilitam classificar em grupos esses animais? Vamos supor que o tamanho seja um fator relevante ou que o código genético seja um fator relevante. Vamos supor que o fato de botar ovo ou de amamentar o filhote com leite seja um fator relevante. Então você vai fazer a classificação com base num conjunto de critérios. Quais são os critérios mais importantes para essa classificação? Se você for considerar todos os critérios, eles têm muitas variáveis, milhões de características esses animais. Mas se você tiver uma ou duas, por exemplo, bota ovo ou amamenta com leite, você já faz uma classificação aqui. Você já consegue separar muito bem uma quantidade grande de animais com apenas um critério. A essência do mercado é justamente você identificar quais são esses critérios mais importantes que vão te dar uma primeira aproximação do que vai acontecer no mercado. Se você usa dois indicadores, você tem um principal e um segundo que vai ser auxiliar. Ele vai refinar um pouco aquela análise do primeiro. O primeiro já vai te dar 80%, 70%. Se você escolher corretamente, claro, você tem que identificar qual é o indicador que vai te fornecer essa informação mais essencial. Que vai responder por 70% da variabilidade da característica que você vai considerar. Se você identificar corretamente, se você não identifica corretamente, você vai para o segundo melhor. Você pensa que é o melhor, mas é o segundo. Aí você vai pegar uns 20%. Aí já não é tão bom com 20% de informação. Mas se você identifica corretamente, pega o primeiro, você tem lá 70% de informação. Então você está perdendo 30%, mas só que você está perdendo milhões de outros indicadores. Mas esses milhões somados, eles vão responder só por 30% da variabilidade. Aquele primeiro sozinho, ele já representa 70%. Se você acrescenta mais um e for corretamente o segundo melhor, ele vai para 85%. você acrescenta mais um, você vai para 92%. Então com quatro indicadores, quatro indicadores que sejam corretamente os quatro mais importantes, você tem 92% da variabilidade do mercado explicada por aqueles quatro indicadores principais. Só que tem um problema, quando você coloca quatro indicadores num gráfico, juntos, vai ficar um cruzamento de linhas que vira uma bagunça. Então você não consegue visualmente fazer uma inferência útil a partir daquela poluição toda. se você... Ou seja... Se você... Pois é. Ou seja, você está dizendo que... Bom, eu estou entendendo que você está falando isso sendo administrado por uma inteligência, né? Que não é... Para uma pessoa. Isso para uma pessoa. Se você colocar um indicador, um indicador, administrado por uma pessoa, você tem 70% ou mais. Depende de qual indicador e depende de qual mercado, depende de qual ativo, depende de instrumento financeiro, depende de vários fatores, depende do cenário específico, mas em geral vamos colocar 70%. O importante é, em análise fatorial, se você identifica corretamente o fator principal, geralmente esse fator principal ele já explica 70%, porque você tem milhares de fatores, né? Que explicam o que está acontecendo. Em qualquer situação. Isso está sendo exemplo no mercado, mas pode ser em qualquer... No caso, classificação de imagens, classificação de planetas, qualquer... Tem muitas finalidades que você analise fatorial. Uma delas seria para entender o que está acontecendo no mercado. Para você entender o que está acontecendo no mercado, quantos indicadores você precisa? Depende. Se você identifica corretamente um indicador que ele é capaz de explicar 70% da variabilidade, se você somar mais um milhão de indicadores, você não vai somar muita coisa em relação àquele um que você já está usando, que ele já explica 70%. Se você acrescentar mais um, você pode ter um ganho talvez de mais uns 15%, só que você tem um efeito colateral que é a poluição do gráfico. Então, tudo bem, você colocou dois indicadores, você tem 85% de informação em vez de 70%. Só que, ao mesmo tempo que você aumentou a informação, você dificultou a interpretação dos dados visuais que estão no gráfico. Se você coloca 3, 4, 5, vira uma bagunça aquilo. Eu não sei se você já viu aqueles gráficos, eles botam, tem canais que você bota cinco indicadores no gráfico, você olha, você vê um monte de linhas se cruzando, você não consegue interpretar nada. Mas para quem está de fora, vê aquele monte de eletrocardiograma na tela do cara, puta, aquilo impressiona para caramba. O cara que não conhece, ele olha para aquilo, pô, que análise sofisticada. De fato é sofisticada, mas se você não consegue extrair informações úteis, qual a finalidade da análise fatorial? A análise fatorial, ela pega um conjunto gigantesco de dados e extrai o que é essencial naqueles dados. Então, classificação de animais é um bom exemplo. Você pega muitos animais diferentes. Como é que você vai classificar esses animais? Um tem pena, outro tem pelos, outro não tem pena nem pelos. Aí você tem um ornitorrinco que bota ovo e também amamenta, você tem animais que têm características peculiares, mas no conjunto, 99% dos animais você tem agrupamentos que só, um critério só, bota ovo ou amamenta, você já separa dois grandes grupos com um critério só. Então, o importante é você identificar quais são esses critérios que vão te dar informação mais relevante para entender o que está acontecendo. Para você, porque a pessoa vai analisar pelo tamanho do animal. Pelo tamanho você não consegue tirar muita coisa, porque você tem cachorros de vários tamanhos, tem gatos de vários, tamanhos e você não vai fazer uma classificação útil a partir daquilo. Agora, se você identifica corretamente quais são os elementos mais fundamentais, você pode explicar muita coisa com um indicador. E aí a gente volta para a pergunta do Carlos. E não a quantidade ou quais indicadores você usa. Se você identifica corretamente os indicadores para o seu caso, porque tem situação que você usa, sei lá, índice de força relativa e ele vai te dar uma informação útil. Tem outros que você usa e ele não vai te ajudar em nada. Tem uns que você usa sei lá, médias móveis exponenciais, outros você usa, não sei, estocástico. Depende do que você vai... Quando você está falando outro, outro caso, é outro mercado, porque tudo isso que você está falando é por mercado. Está certo? Pode ser outro mercado, outro instrumento financeiro ou até uma outra época. Você pega, por exemplo, Telemar. Telemar em 2005 não é Telemar hoje. Telemar hoje caiu liquidez, mudou muitas características que ela tinha em 2005 e ela não tem agora mais. Então, o mesmo instrumento financeiro no mesmo mercado pode mudar ao longo do tempo e você tem que adaptar os seus indicadores para o que o mercado está pedindo. Você tem que interpretar o que o mercado pede que você faça e reagir em conformidade com o que o mercado está pedindo. Moçada, antes de eu passar a palavra para o Renato aqui que ele queria falar, a gente tem que exercitar as memórias aqui. Vai falando, o outro está falando, tem que guardar na memória 22 para voltar. Vai fazer que eu ontem no meio da aula que eu fui responder uma pergunta lá e depois eu falei quem falou que eu sabia pegar o fio da minha alta de novo? Mas eu falo muito aqui no canal, cara, que o cara para poder usar indicadores ele tem que ser um bom analista técnico. Eu acho que você está endossando aí o que eu estou falando. Quer dizer, não é você pegar o IEPR e falar, não, o IEPR porque ele cruzou o 20 aqui e está subindo é para comprar. Pô, não tem almoço de graça, né, moçada? Mas, Renato, você tinha uma observação a falar? Não, só para terminar. Então, desculpe, Renato, só para terminar. Então, eu digo o seguinte, o cara para usar indicador ele tem que ser um baita analista técnico. E, eventualmente... o que o mercado está... Porque, assim, você não tem que colocar o que você quer no mercado. Você tem que entender o que o mercado está pedindo que seja feito para que ele possa te fornecer informações úteis para que você tome decisões sobre como o mercado está se comportando. Então, você tem que ler o mercado e compreender o que o mercado está dizendo. Alguns indicadores vão ser mais úteis em algumas situações, talvez em outras situações, nem tanto, mas tem alguns que são válidos em uma grande variedade de situações. Então, você tem, no caso, como você citou, o seu indicador, no caso, o preço é uma informação geral que vale em todos os mercados. Qualquer mercado que você for usar, você vai usar o preço, ele vai te fornecer informações fundamentais do que está acontecendo. Então, espera, espera, não confunde, o preço não vai fornecer informação fundamental coisa nenhuma, ele fornece indicações técnicas de análise técnica. É porque análise fundamental é a última instância. Se bem que a concorrência aqui é análise técnica. É porque análise fundamental é a última instância, ela usa análise quantitativa, eles dizem que não, mas no fundo, qualquer processo decisório, se você vai fazer balanço de empresa, você está usando dados quantitativos ali. Os balanços de empresa, você tem informação ali. Eles podem não usar os mesmos indicadores técnicos que são usados na análise técnica, mas eles, de uma forma ou de outra, eles todos usam análise quantitativa de um jeito ou de outro. Essa discriminação que tem, no Brasil, observa muito, quando a pessoa entra no mercado, se a pessoa tem muito dinheiro e tal, ele vai para a análise fundamentalista, sem nem analisar, ele nem pensa, ele nem... E se ele não... Se ele, ah, vou fazer curso, quero aprender, eu quero mesmo investir. Aí ele vai para a análise técnica. E não é assim. É uma análise muito superficial essa. Inclusive, no exterior, o melhor analista do mundo é o analista quantitativo que é o James Simons. Quer dizer, o Buffett ganhou em... Tirando os últimos 15 anos que ele caiu um pouco de performance, mas até 2008, antes da crise de 2008, o Buffett tinha 22% ao ano. O Simons tinha 76% ao ano. Desde 1982, quer dizer, o Simons ganhou três vezes mais que o Buffett por ano usando a análise quantitativa, a análise técnica. A base do Simons era a análise técnica. E o Buffett um fundamentalista. O Soros também. O Soros tinha 26% ao ano. Então, quer dizer, se usar as melhores ferramentas da análise técnica, você consegue resultados tão bons ou melhores até do que a análise fundamentalista. Só que no Brasil tem esse preconceito muito forte. Em parte, tem um certo fundamento porque se você vai ver os grandes fundos, eles são principalmente fundamentalistas. mas eles não refletem o que acontece no exterior, principalmente. Então, se você compara em escala global, as melhores ferramentas usadas, os melhores resultados concretos obtidos são com análise quantitativa. Renatão, antes de eu dar um pitoco aí para dizer por que os fundos com análise fundamental têm se dado bem para caramba, vou botar um certo gráfico do Dow Jones aí, mas você está muito calado, Renatão. Poxa vida. Antes também de eu cutucar o Rindenburg para ele responder a pergunta do Carlos que ele quase respondeu, mas não vai ser. Fala aí, Renatão, o que você acha disso tudo? Ele explicar que as heurísticas, que nenhum modelo é perfeito, nenhum modelo vai ter um número de, vai ter uma previsão total da realidade porque se você conseguisse fazer um negócio desse, você ia ser Deus, você ia criar seu próprio universo, se tivesse essa capacidade de prever todos os fatores que prevêm em qualquer coisa. É aquela frase que vem das finanças, mas é muito usada também nas ciências, de que todos os modelos são imperfeitos, mas alguns são muito úteis. Existe um trade-off entre capacidade explicativa e complexidade, que inclusive uma das coisas que, inclusive o Rindenburg é um especialista que é inteligência artificial, é você mudar o ponto ótimo desse trade-off criando mecanismos que simplifiquem a leitura dos dados, quem vai processar, vai ser, é até errado usar essa expressão inteligência, o algoritmo lá que vai simplificar o investigado. Mas em relação a esse negócio de fundamentalista e técnica, meu problema com a análise fundamentalista é que é tudo mentira, porra. Os dados de empresa, você confia depois do esquema, se na Eron, lá se na época nos Estados Unidos era tudo mentira, em empresas auditadas, Big Four, se quem puder, assista aí como é aquele documentário The Big Short, A Grande Jogada, ele explica como era tudo mentira e as empresas de auditoria comiam a bola e era tudo mentira. Como é que você vai tomar decisão baseado em... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que você falou, Renato, que nós tem acesso, quem tem acesso, como é que é? Esses grandes gestores, esses caras que estão brocando, não é porque eles tenham apenas uma capacidade mental maior do que o cara que está operando dentro de casa no fundo de quintal, a Mrs. Watanabe lá, que é o trade da mulher do cara do japonês que nem tem formação nenhuma, que faz a gestão da família dela, Mrs. Watanabe que os caras chamam nas finanças, é isso, ele não tem uma capacidade mental maior, ele tem acesso a mais informação bruta, a análise técnica expõe todo o conhecimento de todas as pessoas do mundo, a análise fundamentalista vai depender de uma porra de um balanço lá, pode ser mentira porra, como já foi mentira na Eron, em dezenas de casos, não é isso? Esses caras tem risco dentro da empresa, tem inteligência privada, tem acesso a político, tem acesso a outros bilionários, ele tem acesso a informação que não está publicada em lugar nenhum, e a análise técnica tem todas as informações do mundo expressas lá e apenas uma informação, não é isso? Mas Renato, é proibido operar com informações privilegiadas? Na guerra e no amor? E nenhum político americano se beneficia, já ficou esse ano, ano passado, os políticos americanos foram vencedores, mas Nancy Pelosi, da palma, qualquer um desses aí, não é não? Nancy Pelosi, o marido de Nancy Pelosi, da palma, qualquer um desses aí, não é isso ou não? Hein? E lucratividade, que o marido meteu por 500% em 3 anos, não é isso? Hein? E aí E aí E aí E aí